Você está vendo as imagens aí, e veja só, a polícia, o objetivo era prender, né, o objetivo era prender, chama o homem lá para ver se alguém aparece lá, meu primo, colocar o homem lá para a gente, o objetivo era prender os assaltantes. Tudo bem, foi feito todo o trabalho, foi feita a investigação, levantamento de informações, agora, meu primo, detalhe é o seguinte, fizeram a campana, não é isso? Vamos pegar, vamos prender. Muito bem, quando chegaram até os assaltantes, os acusados de assalto, segundo a polícia, eles estavam em uma motocicleta, e aqui nós temos imagens da motocicleta, vamos deixar as imagens, olha aí, os dois saindo, não é sorrindo, meu primo, parece que tem uma sorrindo, não estão nem aí mais, tanto faz, já virou hábito, né, Deixa eu botar mais, olha aí, nós estamos sorrindo, tá? Então vamos deixar as imagens para aparecer o momento da motocicleta, olha aí, ó, tá aí, eram duas motocicletas? Cada uma em uma motocicleta? Volta as informações do início aí, por favor, é, Marcelo, volta aí, por favor. A dupla foi presa no bairro Jacinta Andrade, e foi presa pela guarda municipal, a guarda municipal recebeu uma denúncia anônima e começou a investigar, não é isso? Começou a investigar, e chegou até os acusados. E o Francisco Filho vai trazer as informações, se eram duas motos ou se era apenas uma moto. O fato é que tinha restrição de roubo. Quando o veículo foi apreendido, jogaram as informações do veículo no sistema da polícia, apareceu restrição de roubo. Entendeu? Então, não tem nenhuma dúvida. Olha se tá quase pronto lá o Francisco. Não, mas subiu alguém lá. Então vamos chamar a reportagem? Vamos lá. Vamos colocar na tela aí? Prepara aí a reportagem e vamos saber os detalhes, os detalhes dessa ação da guarda municipal e a procedência da motocicleta ou das motocicletas apreendidas durante esta prisão. Vindos aqui da região norte de Teresina, do Jacinta Andrade, aqui pela guarda civil municipal da nossa cidade. A gente acompanhando aqui a chegada desses dois rapazes sendo trazidos aqui para a central de flagrantes. Agora, qual a natureza dessa ocorrência, por favor? Fazendo rondas ali no outorno do cemitério Jacinta Andrade, aí um popular informou que tinha uma moto dentro do Matagal, próximo do cemitério. A gente, ao chegar ao local, encontramos ali dois com a moto. A gente constatou que a moto era roubada. Agora, esses dois são de conhecimento dos senhores por práticas criminosas? Não se sabe se são menores ou não, né? Não, a gente não sabe. A gente vai averiguar agora aí para saber se algum já tem passagem ou não. Agora, a motocicleta teria sido roubada aonde? Quando? Informaram que foi roubada ali no torno da Santa Maria da Codipe. Dali mesmo na região? Na região. Agora, além do produto de roubo furto, há algo ilícito também com esses dois rapazes? Não, não. Só a moto mesmo. Informando lá que são admiradores da facção Bundo dos 40. Dois admiradores de uma determinada facção criminosa. Foi assim que o guarda falou. Esses dois estavam em uma área de mata na região do Jacinta Andrade, próximo ao cemitério, lá daquele bairro. A motocicleta está lá, duas, olha, e acompanhando ali. E que eles estavam com os produtos. Denúncia e ao chegarem lá, os dois com as motocicletas. A gente vai fazendo aqui as imagens, porque uma é produto de roubo, a outra vai ser analisada ainda. Então, tudo isso aqui vai ser analisado, né? Para que a perícia possa descobrir como teria sido roubada. Uma delas a gente já sabe que foi roubada na região norte mesmo, lá da Grande Santa Maria. A outra a gente vai ficar sabendo também após a investigação. Aí as imagens, mais uma vez, a bom que me chama a atenção é que parece que eles estão achando bom, né? Porque quando o Francisco Filho estiver pronto lá, pode colocar na tela, o Francisco Filho, quando estiver pronto. Enquanto o Francisco não estiver pronto, deixa as imagens aí. Rapaz, não deram trabalho não, né? Você viu aí? Chegaram lá, desceram numa boa, não tem problema nem nada. Olha aí, tá vendo? Olha só. Hein? Não, já deve estar em casa assistindo, provavelmente, né? Provavelmente, deu um flash aí, o que foi? Algum voodoo, algum fantasma? Não é? Tem fantasma no estúdio? Olha só. Motocicletas. Como é que rouba assim, hein? Porque é incrível, né? Se eu precisar de tentar roubar uma bicicleta, é difícil. Imagina uma motocicleta, não dá para entender, não é? É muito... Mas vamos lá. Para o Francisco Filho estiver pronto, eu vou trazer os detalhes aqui desse caso. Pode deixar aí as imagens, tudo direitinho. Olha aí a motocicleta. É uma delas, né? Porque tinham duas lá na... Lá no carro da guarda municipal. E aí, deve ser a motocicleta. Uma, então. Deve ser essa motocicleta que os criminosos utilizavam na hora, segundo a guarda municipal, na hora da... Na hora da... Prática dos assaltos. A questão toda, você que está nos acompanhando, é a seguinte. Olha a importância da denúncia anônima. É importante, gente, nenhum órgão de segurança, seja polícia civil, polícia militar, polícia federal, guarda municipal, ninguém vai expor a identidade de uma pessoa que ajudou a solucionar um crime. Já está mais do que provado que a sua identidade é mantida em sigilo absoluto. É isso. Entende? Aí, foi através dessa denúncia anônima que a guarda municipal chegou até os assaltantes. Se não, o que é que ia acontecer, meu primo? Eu continuo lá praticando assalto usando a motocicleta roubada. Entendeu? Eu não sei como é que anda, né? Que é uma... É uma senzinha aí, é? A senzinha, não sei como é que anda com dois, sai em fuga em uma senzinha, né? Parece que ele... Deve ser a senzinha andando e com os pés. Os Flintstones. O filme dos Flintstones. Nem o Nathanael assistiu, é novo, na época dos Flintstones. Vamos lá! Cadê o Fresco Filho, rapaz? Que demora é essa do Fresco Filho entrar aí? Não, tem o Fresco Filho lá. Vamos lá. Fresco Filho que está se preparando para a cobertura das eleições domingo. O Nathanael vai ficar aqui no estúdio comigo. E o Fresco Filho vai recordar os bons tempos das coberturas que ele fez nas eleições. Rapaz, a pessoa que entra e sai de delegacia, escapa de tiro. O meu escapei também, várias vezes. Não, mas escapei mesmo. Só contar um enquanto chamo o Fresco Filho, eu fui a uma operação. É o seguinte, eu soube com exclusividade. O único jornalista do Piauí a saber com exclusividade. A operação que ia ocorrer no município de Picos. Essa operação investigava uma organização criminosa que atuava lá, acusada de cometer vários homicídios, de vários roubos, tráfico de drogas, armamento. E aí nós saímos daqui, eu trabalhava numa outra emissora. E aí nós saímos daqui, digamos, a operação era amanhã, começava assim, então amanhã nós saímos daqui três da tarde. Chegamos lá, ficamos num hotel distante da cidade. E minha fonte disse, ó, o ônibus da polícia vai passar aqui, ó, nessa estrada, em frente ao hotel. E lá na frente do hotel tinha umas mesas. Ah, ficamos nas mesas lá, mandando um cafezinho e tal, esperando. Quando o ônibus passou, nós fomos. Acompanhamos a operação toda e aí fomos ameaçados lá. Eles estavam levando os presos pra um local que não era exatamente a delegacia, era um outro local. E aí nós fomos ameaçados. E aí pra sairmos de lá, nós fomos acompanhados pela polícia até um determinado ponto. E de lá, ó, meu amigo Dedé, a equipe era eu, meu querido Dedé, eu brincando de chamar o Dedé de meu amor, o Dedé e o Frank Naldo. Mas esse Dedé, a velocidade mais baixa do Dedé foi 140 de lá pra cá, de piques pra cá. Medo, meu amigo, medo é um negócio, você entendeu? E aí voltamos, fomos ameaçados, o filho de um dos presos, filho de um político que era prefeito de uma cidade lá da região. Olha só, o filho de um prefeito de uma cidade da região. Ameaçou, nós comunicamos à polícia, ele foi chamado, foi detido lá. E, ó, viemos embora. Então, quem tá acostumado com esse tipo de situação, cobrir a eleição é mole. Quer ver? Ó aqui, ó, coloca na tela. Cadê o Francisco? É, é um parto laborioso. Vamos lá, coloca na tela, tô esperando. Olha aí, rapaz, olha aí. A gente tava contando aqui, você acompanhou a história que eu contei, né? Sim, sim, sim. Então, pra mim, pro Francisco, pra nós que já fizemos tudo isso, a eleição é um negócio comum, não tem problema. Muito tranquilo, muito tranquilo. Um torrãozinho daqui, outro dali, o Florento dizendo, tu é Silvio Mendes, tu é Fábio Novo. Isso aí não tem problema, isso aí é o de menos. Olha, muito boa tarde pra você, Douglas. Você que acompanhou, e acompanha ainda, né, o trabalho do jornalismo policial. Vou dizer uma coisa, viu, Francisco? Oi. Não tenho mais a idade, mas tenho saudade. É. Tenho saudade porque eu tive a sorte, eu tive a sorte, e aqui eu posso dizer, porque a Odia TV não tem essa... Trabalhava na época da TV Cidade Verde. Eu tive a oportunidade... Eu lembro. De lá, aprender muito no sentido de começar um caso, é um caso importante, começar um caso importante, e cobrir esse caso até o final. Eu me lembro que, eu já disse aqui, você lembra, você é jovem, mas lembra, o caso da morte da enfermeira e advogada Lília Samara, o Cleito Topete, que lembra? Me parece que foram 38 dias, ou 41 dias, pra aprendê-lo. É... 38 dias. Eu fiz 38 reportagens. Fiz uma por dia. Depois, fiz o caso da estudante de medicina, Taline Telles. Sim, também. Aí nós previstamos, inclusive, vítimas unidas feitosas de Tianguá, cobrimos o julgamento ao vivo. Pro jornalista, é aquela sensação de dever cumprido. Quando você sente que... Tudo bem, a gente sai todo dia, faz uma matéria atrás, comenta, ótimo. Mas quando você pega um caso extenso, e entra nos detalhes, e entra em assuntos exclusivos, traz informações que vão agregar para que quem nos acompanha entenda melhor o que está acontecendo, é muita satisfação imensa para o jornalista. Então, eu sinto saudade dessa questão de tipo, quando você apresenta um telejornal, você tem várias preocupações, no meu caso. Várias. Várias preocupações. Você não pode ser até apenas a uma editoria, especificamente. Quando você é repórter de uma editoria, no caso do Francisco, do Natan, por exemplo, que é política, aí você se concentra na editoria. Então, como eu não tinha outra preocupação, a não ser cuidar da minha editoria de polícia, eu ia até o final, Francisco. E aí, mas enfim, hoje de idade não tenho mais para fazer. É, rapaz. Você é um rapaz novo ainda. É isso. Novo e velho, como se diz. Vamos lá. Oi, Francisco. Oi. Quer dizer, essa motocicleta, eles adquiriram, essa motocicleta já roubada, ou eles roubaram para praticar a salva? Olha, é o seguinte, mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham, você, Douglas. Essa motocicleta, ela foi encontrada em um matagal próximo ao cemitério do Jacinto Andrade, na região da Grande Santa Maria da Codipe. Após uma denúncia anônima, os guardas municipais, eles chegaram até esse local e encontraram esses dois jovens com duas motocicletas. Uma está limpa, certo? Uma está ok, que eles estavam utilizando. A outra, a polícia está investigando. Então, se eles roubaram, se eles estavam apenas servindo ali para vigiar, de receptação, para desmontar, o certo é que uma moça, ela chegou na central de flagrantes, dizendo que a motocicleta era dela e foi recuperada. A vítima, uma moça, que estava até fardada com uma empresa de um determinado banco aqui da cidade, dizendo que havia sido assaltada e que a moto realmente era dela, né? Essa senha, essa pop-senha, a outra não, a outra estava legal, do proprietário de um desses rapazes aí, da família de um deles. Então, a motocicleta essa daí foi recuperada em um matagal, viu? Muito rápida a ação da guarda, através de denúncias. É por isso que a gente fala, né? Denúncias servem e colaboram, e muito, para as investigações da polícia. Polícia, e o que é que tem de concreto? Teve um denúncio anônimo, o que é que foi levantar de concreto até agora, em relação aos crimes praticados? Assim, a polícia ficou a par da polícia judiciária, polícia civil, para saber se eles haviam, se tinham sido eles que haviam roubado a motocicleta, estavam apenas receptando, ou estavam ali, já, no momento, para desmanche, né? A gente sabe que uma motocicleta dessa aí, vocês, o criminoso, ele desmonta rapidamente as peças para vender no mercado negro, ou então tira o rastreador, tudo isso muito rápido. E aí a polícia judiciária estava investigando, Douglas. E aí E aí